Olá, meu nome é Gelsio Mendes, eu sou coordenador de assistência do INCA e vim aqui responder algumas questões que os nossos pacientes vêm trazendo nas nossas emergências, ambulatórios, ouvidoria. A pergunta é, o paciente com câncer faz parte do grupo de risco para a COVID-19? Bem, nós sabemos que as pessoas com mais de 60 anos, aquelas pessoas que possuem doenças crônicas, tais como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças metabólicas, como o diabetes médicos, tem um risco maior de desenvolver complicações graves relacionadas à COVID-19. Com relação ao paciente com câncer, em acompanhamento, alguns fatos levam a gente a entender como de alto risco, como, por exemplo, pacientes que se encontram em quimioterapia, pacientes que se encontram em radioterapia, pacientes que estão fazendo uso de remédios que diminuem a imunidade, como, por exemplo, os remédios da família da cortisona, e aqueles pacientes que foram operados há menos de 30 dias. Todos esses pacientes devem ser entendidos também fazendo parte do grupo de risco para complicações da COVID-19. Obrigado.